Nada no mundo tem vida plena Só dura uma estação e então se vai Eu escolhi viver cada momento Guiado pelas mãos do meu Senhor E mesmo sendo fraco, acredito que a fé Motiva corações, levando-os a Deus Quando eu morrer, o que dirão? Quando eu morrer, deixarei um testemunho E perdurará Senhor, que o fogo do Espírito Sempre esteja a queimar E os corações dos que encontrarão A salvação Olho ao redor E vejo as trevas No mundo em que só há destruição Então eu penso na esperança Que tenho dentro do meu coração Com muito amor eu saio A falar de meu Jesus Mostrando a salvação A cada irmão Quando eu morrer, o que dirão? Quando eu morrer Deixarei um testemunho E perdurará Senhor, que o fogo do Espírito Sempre esteja a queimar Os corações dos que encontrarão A salvação Quando eu morrer, o que dirão? Quando eu morrer, deixarei um testemunho que perturbará Senhor, que o fogo do Espírito sempre esteja a queimar Nos corações dos que encontrarão a salvação Senhor, que o fogo do Espírito sempre esteja a salvação Senhor, que o fogo do Espírito sempre esteja a salvação Senhor, que o fogo do Espírito sempre esteja a salvação